Tatiel é corredora de longa distância, ela corre desde os 11 anos de idade e teve a influência do primo para o esporte. Ela acumula troféus e medalhas de corridas que participou em Poços e em outras cidades, um total de 36 troféus e 56 medalhas. Para ela a competição mais importante foi a de São Silvestrinha, que participou 4 vezes e venceu 3, todas em primeira colocação. Na escola ela é exemplo, é uma das melhores alunas. Sempre foi uma aluna empenhada, sempre conciliou a vida de atleta com a vida estudantil e espero que ela tenha um bom futuro em todas essas áreas da vida dela, tanto no esporte como no conhecimento. Eu sei, quando a gente precisa dela, ela sempre está com a gente. Ela é uma menina muito esportiva, ela sempre participa dos jogos, sempre passeia com a gente. Ela é muito legal, tudo que precisa pode contar com ela. Depois de 4 horas na escola municipal Antônio Sérgio Teixeira, é aqui nessa casa que a Tatiele divide os afazeres com a irmã Tatiana, que tem dois filhos, e o irmão Marcelo. Tatiele leva a vida com muitas dificuldades. Aqui ela divide o tempo com a arrumação da casa, treinando, cuidando dos sobrinhos e com o estudo. Aos 16 anos, ela tem vários sonhos, mas o principal deles é... Dar uma casa para minha mãe e fazer minha família muito feliz. E isso eu vou conseguir, se Deus quiser, em toda a minha vida. A última participação da atleta foi em setembro, na corrida do conjunto habitacional. Outra participação de Tatiele foi no Jebes, Jogos Escolares Brasileiros, que foi dividido em três etapas. E nas três, ela ficou em primeiro lugar. Só não deu continuidade no campeonato, porque não conseguiu patrocínio. No ano passado, ela fez um teste em Campinas. Passou, mas não foi para lá, porque não tinha onde ficar. O moço de lá, o moço que fazia o treino, ele disse que eu só não passaria, porque era muito difícil arrumar escola lá e alojamento para mim ficar. Tatiele é o orgulho da família. Apoio financeiro não tem, mas o carinho e o incentivo aparecem dos irmãos e da avó. Para mim é o mesmo sonho dela, eu queria ver ela ser corredora. Acaba ficando triste de não poder ajudá-la. Realmente, a gente fica meio triste. Atualmente, a atleta se prepara para participar da São Silvestre, só que depende do patrocínio que ainda não conseguiu. É o meu maior sonho, é participar e entrar assim. Se Deus quiser, eu vou conseguir daqui a um ano. Você tem preparo para isso? Eu acho que eu tenho, porque eu já corri aqui em Votocristo, corri 15 quilômetros e eu acho que eu tenho potencial para tudo isso.